É o proibidão filha, é a ronfuma produções Máximo é o marinheiro, tem que respeitar Viaje no papo do maloqueiro, viaja, viaja Na frente do paredão essa novinha Na frente do paredão essa novinha Encosta no vagabundo, eu sei que você fode bem Encosta no vagabundo, eu sei que você fode bem Na onda do reverso vai mulher, perversa vai Volta a xerequinha, na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca J.B. Gravi, a qualidade do som, o que motivou Na porra da minha peça, vai xereca, vem xereca, vai xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca Vai, 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 vem xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem xereca, na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca, vem xereca Joga no chão, compadre a cachorrada Vai xereca, vem xereca Vai xereca, na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca Isso bem, na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vem xereca J.B. Grave, a qualidade no som autotivou Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Cachorro olhando o paredão Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Joga no chão, compadre Na frente do paredão, essa novinha mantém Na frente do paredão, essa novinha mantém Encosta num vagabundo, eu sei que você fode bem Encosta num vagabundo, eu sei que você fode bem Na onda do reverso, vai, mulher Perversa, vai, volta, xerequinha Na porra da minha peça, vai, xereca, vem, xereca Vai, xereca, vem, xereca, vai, xereca Vem, xereca, na porra da minha peça Vai, xereca, vem, vai, xereca, vem, xereca Isso, filha, vai, 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 vai Vem, xereca, vem, xereca, vem, xereca Vem, xereca, vem, xereca, na porra da minha peça Vai, xereca, vem, xereca, vai, xereca Vem, xereca, vai, xereca Tomando chão, compadre Chevette Paredão, derrete Paredão, boneca Paredão Agnaldo Paredão gosta, vô Na frente do Paredão, essa novinha, vô Na frente do Paredão, essa novinha Encosta num vagabundo, eu sei que você fode bem Encosta num vagabundo, eu sei que você fode bem Na onda do embeço, moleque, pedeça Volta a xerequinha, na poa da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca J.B. Grave, a qualidade do som automotivou Na poa da minha peça, vai xereca, vem Isso bebê, nossa que delícia filha Vai, 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 vem xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca A poa da minha peça, vai xereca Vem xereca, vai xereca, vai xereca Oh